Olá, mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui no Conexão Festim, no Festival de Cinema Intenerante da Língua Portuguesa Festim 2020. Hoje a conversa é sobre a cultura brasileira na diáspora portuguesa. Tivemos um pequeno problema técnico. Vocês estão tão acostumados com esse tipo de transmissão como também com problemas técnicos. Pedimos desculpas, mas também, por causa desse problema técnico, eu vou encurtar aqui, para a alegria de todos, eu vou encurtar aqui meu árbitro da minha apresentação. Mas eu só vou dizer quem está presente conosco nessa conversa, que é a conversa que tem a cara mais Festim, porque vai falar de itinerância, de como a cultura brasileira dialoga com Portugal, ensina um pouquinho, aprende um bocadinho, como eles falam aqui, e essa troca, o que é que ela tem de importante para a contribuição nossa, para os portugueses, e também para que a gente aprenda algumas coisas, porque a gente está sempre aprendendo. Conosco, aliás, a equipe, a outra parte da equipe, eu estou em Lisboa, mas aí tem uma grande parte da equipe, no Rio de Janeiro, e a Cris, que está em São Paulo, não é isso? Ela está em São Paulo, e eu falo aqui de Lisboa, dá para ver pela cor do céu, que tem uma diferença geográfica. Conosco, hoje, eu vou fazer a apresentação em uma linha, viu? Porque depois cada um faz a apresentação maior, vocês se conhecem melhor do que eu, e diz aí também como é que vocês interagem com o tema. Falou? Vou começar, apesar de... vou usar aqui uma ordem alfabética, não é a ordem clássica do primeiro As Damas, o Alexei Feichenberg, isso, que é jornalista e dramaturgo, produtor de música, diretor de teatro, TV e cinema, mora no Porto, mas está aí com esse céu azul do Rio de Janeiro por trás, com uma atividade legal lá, chamada O Fiche, como ele chama aqui, não é isso, Alexei? O Fiche, giro, chamado Tropical Hub, ou Tropical Hub, eles chamam lá Tropical Hub no Porto, o H é mudo, não é isso? Em Portugal, nós falo o H. É, isso aí, é engraçado, isso é engraçado. Tem a Cristiana Ubar, que está em Atibaia, em São Paulo, não é isso? Atriz e escritora, já fui informado que eu sou escritor, minha colega de escrita, mas tem aí uma longa carreira já no audiovisual, fez um filme em Pernambuco, eu ouvi dizer isso, eu não posso estar errado. Depois eu te conto. É, lá em Pernambuco, o país de Pernambuco, o pessoal do Recife é meio orgulhoso com essa história, né? Tem a Fernanda Turran, que é Turran ou Turran, Fernanda, como é que eu falo aí? É, mesmo, brasileiro. Eu não sei como é que está o meu sotaque aqui e tal. É atriz, sócia e produtora executiva da Brisa Filmes. E, por fim, a nossa convidada, Sônia Martos, é filósofo e mestre em comunicação. Todo mundo aqui é meio artista, mas temos alguém da academia para poder validar a nossa conversa. Eu vou fazer o seguinte, o Alexei, ele está no núcleo aí, o nosso Uber, lá em Carioca, e eu vou passar a bola para ele. E aí ele consegue, já fala, já te apresenta, Alexei, e depois provoca aí a galera para que conte aí um pouquinho, tá certo? Combinado? Pode ser assim? Pode ser. A bola está contigo, Alex, como diria Jorge Jesus. Olha, gente, muito boa tarde. Primeiro, agradecer o honroso convite do Festim. Tenho muito orgulho de estar aqui nessa mesa e de ter recebido, nesse ano tão complicado, a edição itinerante do Festim no Porto, no Tropical Hub. Tivemos imenso prazer em receber, o evento foi um sucesso, então me sinto muito honrado e me sinto muito à vontade nessa mesa, porque tenho aqui parceiros da vida inteira, essas mulheres maravilhosas da minha vida. Desenvolvi alguns projetos com elas, então vou começar com a Sônia, minha parceira de Porto de Memórias, idealizadora do projeto mais bonito de teatro que eu pude me envolver na minha vida, um projeto de teatro de rua, ela depois vai poder contar um pouquinho melhor, mas um projeto que resgata a história do Brasil no Porto do Rio, que foi a principal porta de entrada de todos os imigrantes e o berço da civilização do Rio de Janeiro. Um projeto muito bonito, além de tudo, trabalhamos juntos na recuperação das fazendas históricas do Vale do Rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, Sônia por Valença, eu por Barra do Piraí, enfim, fizemos lá um time forte, criamos o Ciclo do Turismo, eu tive uma pequena participação, mas ela é fundadora do Preservale, então parceira de inúmeros projetos e de muitos que estamos já idealizando e colocando para frente, sobretudo para levar para Portugal, eu já estou há três anos no Porto e com muita vontade de levar para esse hub, que é exatamente uma estrutura multi-artes, onde a gente pretende levar a arte brasileira de qualidade. Depois Cristiano Naúba, minha irmã, minha protagonista em diversos espetáculos, minha inspiração, Ariana, como eu, acabou de me dar um sobrinho lindo, maravilhoso, a Cris, que é uma escritora genial, tive a honra de fazer o prefácio do livro dela, uma atriz de televisão, de teatro, de cinema, com um envolvimento também muito bacana com Portugal, que ela vai contar para vocês. E, por último, a parceira mais jovem, Fernanda Tchurran, que é realizadora de cinema, dona da Brisa Filmes, aliás, estamos, eu, Sônia e Tchurran, estamos aqui no hub da Brisa Filmes, que eu considero também o Tropical Hub, assim como ela, quando está no Porto, está com a Brisa Filmes funcionando. Fernanda, que fez, realizou Rogério, onde eu participei como produtor e fiz até uma pontinha como ator, mas não vejam, porque eu morro de verdade. Fernanda, que é uma pessoa, uma das raras pessoas que nos dias de hoje acredita e grande ativista de cultura, agente cultural poderosa, que parte para cima do cinema, parte para cima do teatro, agora séries de televisão, inclusive nós já estamos aí montando uma série, hoje já fizemos uma reunião com a Sônia Matos, que é idealizadora, e a Fernanda, que é a produtora, e já podemos convidar a Cris Zubach para participar, a gente quer levar para Portugal a história do André Red Bolsas, é um dos negros mais importantes da história do Brasil, e que por acaso, depois, com o fim do império, voltou para Portugal e terminou na Ilha da Madeira, onde a gente pretende começar esse trabalho. Então já temos reuniões marcadas para janeiro, e a ideia é essa, mas eu acho que agora, eu acho que cada um pode se apresentar um pouquinho, eu quis fazer um highlight, mas fiz uma coisa meio egocêntrica, porque são pessoas muito importantes na minha vida, e não tem muito jeito. Mas foi dentro do tempo, viu? Fez aí, andou, andou, foi lá, mas está nos cinco minutos aí, parabéns Alex aí. Quem é que tu convidas agora para falar? Tu achas aí? Pode começar com quem, para a gente fazer uma... Vamos começar pela Sônia, por uma questão de hierarquia, a mulher... Olha, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês todos, a Cris, nossa querida Leopoldina, que certamente será a Princesa Isabel, nesse projeto aí com a Turran, não é? E estou aqui com uma visita de cães maravilhosos, que estão aqui participando também da live. Eu conheci o Alexei em 2000, e ele foi responsável pela criação de uma identidade visual para o Instituto Preservale, que eu fundei e dirigi por muito tempo, e nós fizemos naquele período, alguns vídeos, não é Alexei? Muito importante com a história das fazendas, isso bem antes de chegar ao pôr de memórias, não é? E vou fazer só uma... dar uma palinha sobre essa experiência nas fazendas, porque aí está a minha vinculação com a diáspora. Porque o Vale do Café, ele foi ocupado desde o finalzinho do século XVIII, em sua grande maioria, por portugueses emigrados, não é? Que vieram do norte de Portugal, vieram também dos Açores, vieram da Madeira, de Cabo Verde. Então, foram emigrantes que trouxeram um empreendedorismo tremendo para aquela região que ainda era de floresta, e fundaram grandes fazendas e se tornaram pessoas de grande importância no desdobramento histórico do Império, especialmente do Segundo Império, e até a abolição. Então, essa tradição portuguesa se materializa hoje em todas as fazendas, seja na arquitetura, na arte de receber, muita coisa da gastronomia também portuguesa. Então, estar pensando nessa volta ao porto, que será o nosso porto de memórias na diáspora, é muito importante a gente destacar isso, a participação empreendedora dos portugueses no desdobramento do Vale do Café, na riqueza do café, que foi a principal riqueza do país, enquanto independente, uma nação independente. Então, assim, é um prazer muito grande para mim estar aqui com essa nova grande amiga de infância, Fernanda, e com a Cris e o Alexei, que nós já fizemos coisas juntos e vamos continuar a fazer, se Deus quiser, nessa proposta aí com o André Rebouças, que é uma figura apaixonante e um personagem fabuloso que ainda não foi explorado devidamente. Se Deus quiser, nós vamos conseguir pescar o Rebouças aí para jogar ele na cena mundial. Não é isso? Grande abraço, um prazer estar com vocês. Falou. Vamos seguir, então, a ordem alexeriana. Então, vai a Cris falando agora aí, né? Vamos seguir. Bom, gente, obrigada. É uma honra estar aqui também, poder me falar um pouquinho e ouvir vocês. É o seguinte, eu, em 2011, se eu não me engano, eu fui resgatada pelo cinema pernambucano. Eu estava trabalhando com televisão, eu estava um pouco massacrada, assim, de muito trabalho e eu estava sentindo falta de poesia, assim, daquelas coisas um pouco mais sutis e tudo mais. E repensando minha vida, porque eu sou psicóloga e eu adoro discutir a existência e a gente, que é do cinema, a gente gosta muito disso. Então, me resgataram para fazer um filme em Pernambuco, em preto e branco, contando a história. Eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer lá? Não, você vai ser, né? Um incidente de holandês e tal. Fiz esse filme, assim, muito despretensiosamente, aqui, para quem não conhece, quiser buscar, é um filme muito lindo, que chama Boa Sorte, Meu Amor. O diretor é o Daniel Aragão, o fotógrafo é o Pedro Sotero, enfim. É um filme, assim, muito bonito mesmo. E ganhou vários prêmios pelo mundo e tudo mais. Então, em 2012, eu tive a oportunidade de ser convidada pelo Festival de Santa Maria da Feira, que fica aí pertinho do Porto. E eu fui. Eu fui levando ainda rolos, gente. Eram, acho que se eu não me engano, 17 quilos de rolos. A SPA deve ter sido um dos últimos festivais que levava rolo. E eu, atriz, imagina, com o cabelo... O filme já era preto e branco, né? Em preto e branco, e levando um rolo... E eu, atriz, com o cabelo descolorido, chegando no aeroporto. Mas o que é isso? Falei, não, eu preciso ir para um festival. Que rolo é esse? Uma pasta só de cartas para poder conseguir passar. Todo mundo chega e lá tive que abrir minha mala no meio do negócio. Enfim, foi uma coisa, assim, história para contar para o resto da vida. E lá foi muito interessante, porque foi um festival que me ensinou muito sobre o Brasil. E, assim, eu tive a oportunidade de ver filmes, assim, tipo... A gente teve uma maratona lá de Glauber Rocha, por exemplo, assim, de entrar no cinema às 11 da manhã e sair às 11 da noite. E, assim, a organização do Américo, que é o diretor desse festival e tal, para montar tudo isso foi, assim, uma coisa... Gente, se eu estiver falando demais, eu não vou me ligar no tempo, senão eu não vou conseguir contar o que eu quero. Vocês me interrompam, tá? Por favor. Tem muita coisa na minha cabeça. Já teve muito trabalho com rolo de filmes, muito problema. Eu precisava contar isso, porque, enfim, hoje em dia as pessoas não vão saber mais o que é. Bem, e aí tivemos uma relação, assim, muito maravilhosa com esse festival. A gente, o pessoal do cinema, chama que esse festival é um festival spa, porque você come bem, conversa muito e é muito gostoso. É uma cidade hospedeira, Santa Maria da Feira é uma graça. Depois de dois anos, mais ou menos, o Américo me convidou para ser júri do festival. E aí eu tive uma outra oportunidade também, mais uma, na verdade, de aprender mais ainda sobre também o Brasil e Portugal. E aí o que me toca, assim, muito profundamente, que os portugueses, assim, de um modo geral, pelo que eu pude perceber, né, no meu recorte cinematográfico, assim, que eu gostaria muito que se expandisse mais, tem uma... não tem medo de fazer poesia, literalmente, assim, que eu acho que é o que acontece muito no cinema pernambucano, sabe? E que eu acho que a gente aqui no Sudeste, a gente patina num retratar da realidade, que a televisão já faz muito bem, por mais que seja simbólico, por mais que seja caricato e tudo mais, mas a televisão está aí todo o dia informando a realidade para a gente, né, e o jornal também. Então, eu sou uma pessoa que gosta de sentar para ver no cinema, e eu gosto de ver poesia, eu gosto de ver imagens, eu gosto de ver palavras que eu nunca ouvi, formulações que eu nunca tinha pensado e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa que me alimentou muito, sabe? Eu acho que eu preciso parar de falar, eu falo mais um pouquinho do livro. Não, 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 não se preocupe. Enfim, mas é isso. E aí, depois, enfim, conheço o Alexei, sei lá quantos anos também, a gente teve a oportunidade de viver o Porto de Memórias, que foi assim, nossa, eu nem sei dizer, porque a gente que se conhece aqui, Ariano, com a Lua Escorpião, a gente é intenso, então, assim, eu fui protagonista de peça, eu fui produtora, eu fui captadora de recursos, eu fui um pouco diretora, eu nem sei dizer tudo o que eu fiz nesse projeto, mas, assim, não conseguiria fazer menos, porque é uma coisa muito, que a gente acreditava muito, imagina contar a história da colonização ali, de tudo, na rua, para aquelas pessoas, a gente esteve em cena com mendigos, a gente esteve em cena com gente de rua, a gente esteve em cena com escola, sabe? Então, assim, era uma coisa que eu peguei lá, fui lá na prefeitura e falei, olha só, a gente está convidando vocês a fazer a obrigação de vocês, entendeu? E isso, a gente vai mudando a nossa cabeça, porque o Brasil, a gente tem uma coisa de, tudo a gente pede, por favor, sabe? Ah, me ajuda, vamos lá, não vai dar certo, depois eu tento te compensar de alguma coisa, mas, assim, o que a gente precisa aprender com Portugal, que eu acredito, assim, é das nossas obrigações, obrigações culturais também, sabe? Parei de falar, gente, depois eu volto, porque eu acho que eu me passei, tá bom? Depois eu falo do livro também, que foi lançado aí, eu quero falar disso. Olha, eu vou, já que a Cris é psicóloga, eu vou dizer que aqui não é lacaniano, não, a nossa terapia aqui, não tem... Eu não vou dizer, até acabou o tempo, agora são os problemas para lá, ninguém precisa fazer essa reflexão, não. É aqui, é uma organização, mas eu como sou aquariano, a minha organização é aquariana, a minha aranda é aquariano, entendeu? Ela vai, é organizada pelo Nomut. Fernanda, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Me conto, me conto, me conto. Eu peço desculpa aqui, que eu fiquei meio passeando um pouco, porque eu tenho três cachorros que estavam aqui latindo, querendo participar. Agradeço muito, é um prazer estar aqui também nessa roda de conversas. Eu conheço o Alexei faz uns três, quatro anos, né, Alexei? Mas foi muito intenso, desde que a gente se conheceu e muitos projetos, inclusive essa possibilidade, né, de produzir essa série sobre a Rebouças, que eu acho que é incrível, né? A gente tem um hábito, talvez, aqui no Brasil, de valorizar tanto a nossa história. Eu acho que é algo que a gente tem muito a aprender com os portugueses. mas eu estive agora, há pouco tempo, no Porto também, para levar uma outra peça minha de temática da Amazônia, e que eu também acho que é um assunto que não interessa, logicamente, só ao Brasil e a Portugal, mas a todos, mas que é um elo com os portugueses, com pessoas que também estão muito preocupadas e engajadas engajadas nessa atuação, né, que a gente tem que ter a respeito da preservação. Eu sou atriz e produtora, né, como ele que sempre falou também, e tive também o prazer de ter o Rogério, o meu filme, que foi exibido no festim esse ano. Infelizmente, não pude estar lá por causa da pandemia, mas soube que foi um dia maravilhoso, que as pessoas gostaram muito, e a participação do Alexei como ator é ótima, tá, a gente não escuta o que ele falou, é muito bacana, e, enfim, e fora isso, eu também já estava com outro projeto que chama-se As Bruxas de Tomar, que também é uma série que se passa toda na cidade de Tomar, e isso acabou me fazendo, né, entrar num trabalho de pesquisa e descobrir um pouco mais sobre Tomar, e foi, assim, encantador, né, ser um lugar muito lindo, então, a verdade é que a minha vida já foi se encaminhando para o rumo a Portugal, e acho que tem muita coisa boa aí para ser feita, e essa mistura, tenho certeza, vai ser bom para todos, é isso. Ô, Fernanda, vou começar a minha primeira pergunta contigo, porque uma das grandes possibilidades ou não, se eu não estiver correto, me corrija, há uma possibilidade também de captação, porque a Cris falou ali de uma espécie de produção meio, como diria o Camilo Cavalcante, meio cabra da peste, o cara tem que fazer tudo, é um cinema fóssil, tem que tirar ali, consegue, nasce, mas nasce com uma força tremenda, como é que tu vê uma possibilidade também dessas parcerias acontecerem com Portugal, dos produtores brasileiros, de conseguirem recursos para, 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 e co-produção aqui, para séries, e se há um caminho também do Netflix europeu para séries, como é que tem esse cenário aqui formatado nesse momento? Olha, Álvaro, eu vejo, assim, esse foi um ano especialmente difícil para o mundo inteiro, obviamente, mas para a cultura, para a questão da captação, foi, assim, realmente bem complicado, e a gente ainda tem a questão da desvalorização do real diante do euro, do dólar, eu acho que buscar essas parcerias serão fundamentais daqui para frente, né, até por essa questão, que às vezes um projeto fica mais barato de ser feito aí fora, ou, enfim, de ter uma parceria de fora para fazer aqui também, eu tenho a impressão que vai ser uma das grandes maneiras, sem contar, é claro, com o Netflix, ou até mesmo o Amazon, ou, enfim, essas grandes que estão vindo agora e que estão com um poder de produção muito grande. Eu acho que, assim, a gente está, eu estou em contato sobre as bruxas de Tomara, eu estou em contato com um canal de TV aí de Portugal, então, vão ter que ser essas parcerias mesmo para a gente conseguir colocar de pé projetos ainda mais desse tamanho, assim, séries, né, que são muitos capítulos, enfim, não é o mesmo custo de uma peça de teatro ou de um filme, né, digamos assim. Ô, Alexei, o que é o Tropical Hub, ou Tropical Hub, em português, em Portugal, como é que funciona, como é que surgiu essa ideia, o que é que, o que é que aconteceu até agora e o que é que ele se pretende, né, eu sei que o Festim, que era uma edição que ficava muito aqui por Lisboa, esse ano foi para lá, né, já foi uma ponte que foi feita, mas o que é que, qual é a vocação desse Hub no Porto, e por que o Porto, e por que não Lisboa, é curiosidade. Olha, o primeiro é o seguinte, o Porto, ele tem uma coisa mais parecida com os cariocas do que Lisboa, eu acho que Lisboa é uma grande metrópole e com muitas conexões, mas o Porto me é mais agradável mesmo até pelo comportamento e por aquilo que eu buscava na minha vida. Eu trabalhei 35 anos com cultura em diversos ambientes da cultura, eu trabalhei com música, eu trabalhei com artes plásticas, trabalhei com teatro, trabalhei com cinema, trabalhei com dança, trabalhei com literatura, porque sou um roteirista, sou escritor. o Hub, ele é a realização do meu sonho, que é de tentar descentralizar um pouco o meu trabalho e eu sair um pouco do controle disso tudo e poder aproveitar essa minha passagem por todas essas artes. Então, o Hub é um guarda-chuva, é um guarda-chuva onde eu convido para baixo todos os agentes de cultura e realizadores que possam trazer cultura brasileira de qualidade com um conteúdo que seja interessante de trocar com Portugal. Eu acho que Portugal caminha para esse sentido, eu acho que toda a direção governamental, inclusive a indústria privada que tem apoiado muito a cultura, eu acho que Portugal caminha para essa coisa da diáspora mesmo, de trazer o máximo possível da diversidade cultural brasileira, porque isso só enriquece, isso foi dito até pelo presidente da República, portuguesa, bem claro. Coitado! Pois é. Essa ressalva é importantíssima. Importantíssima. Então, eu acho que esse caminho de Portugal é um caminho de resgate até dessa irmandade, nós somos países países de mesma língua, países de mesma história, muito embora Portugal não conheça tão bem a história do Brasil e o Brasil não conheça tão bem a história de Portugal. Então, eu acho que a gente pode fazer essa ligação, a gente pode trazer, levar para Portugal cultura brasileira de qualidade, primeiro porque tem para quem entregar. Nós temos em Portugal plateias preparadíssimas, de fino gosto, plateias com uma exigência muito grande e que consome arte brasileira em todos os aspectos que você pode imaginar. Então, eu sou embaixador hoje do DDD, que é o Festival de Danças que acontece na cidade do Porto, sou embaixador do Festival Ibérico de Teatro e isso com três anos de Portugal. Quer dizer, eu acho que em 35 anos de trabalho no Brasil eu não tive o reconhecimento que em três anos e a possibilidade de abertura para esse tipo de coisa. Então, o Hub, ele tem uma galeria de arte onde eu contemplo as artes plásticas. Ele tem um jardim de mil metros quadrados, nós estamos na Foz do Douro, de frente para o Oceano Atlântico, ou seja, estamos no caminho da caravela. É só tomar ali a caravela, passa pela madeira, pelos Açores e vamos para o Brasil. Começa ali por Pernambuco, vai descendo, a história é essa. Eu tenho um espaço para música, eu tenho um espaço para teatro, temos um espaço para cinema, já realizamos ali essa edição itinerante do Festim, que foi um sucesso absoluto, mesmo em plena pandemia. Depois, como o Fernando falou, realizamos o seminário da Amazônia, do Instituto Amigos da Amazônia, que tem sua sede dentro do Hub. Temos agora pela frente uma exposição de maquetes do Oscar Niemeyer, com o maquetista que está vivo, que é o Gilberto Antunes, que vive em São Paulo e que já nos forneceu todas as autorizações para negociar essa exposição. Ele chegou a produzir 400 maquetes durante toda a carreira do Niemeyer, e nós vamos, então, expor 28 maquetes do Oscar Niemeyer em diversos ambientes do Porto, ambiente acadêmico, na universidade, ambiente governamental, na Câmara Municipal, e no Hub, onde a gente tem uma coisa muito mais leve, onde a gente reúne amigos, onde a gente toma um fininho para os cariocas presentes que não conhecem. A Fernanda não é carioca, mas já virou, né? Então, fininho é um chope, né? A gente tem dois... O Imperial, o Imperial também tem o Imperial. Imperial é aí em Lisboa, no Porto é um fininho. Então, a gente toma um fininho, a gente, enfim, molha a palavra, a gente canta, a gente dança, a gente vê cinema, a gente vê teatro, a gente faz declamação de poesia. O Hub é esse guarda-chuva onde todos os bons, obviamente, existe uma curadoria, a gente tem um critério, mas todos os bons são convidados a mostrar a sua arte, e eu descentralizo, eu não estou mais no comando de nada, eu vou deixar para dirigir quando eu estiver dirigindo um espetáculo, dirigindo um filme, mas não quero dirigir o meu negócio, eu quero aproveitar, eu quero ter esse finzinho aí de carreira até me aposentar com qualidade de vida e tendo prazer naquilo que eu me dediquei a vida toda, é mais ou menos isso. Ô, Sonia, hoje é tarde, eu conversei com, como dizem os portugueses, fiz uma batota, eu conversei antes, liguei para o Alexei, estava no almoço aqui, com a diferença de horário, para conversar e ele me contar mais sobre as pessoas, aí ele me contou que, dentre todas essas coisas que vocês dialogam e que a Sonia produz, tem, eu não sei se é uma intenção, se é um projeto, se já está a acontecer, que é um intercâmbio, que não é audiovisual, mas é cultural e gastronômico, que é o, vem o café, vem o café para cá e vai o vinho verde para o Brasil, tem alguma coisa nessa química? E também é importante explicar o que é o vinho verde, que ele parece um vinho branco, mas não é, ele tem uma, é tramado, como eles dizem, o cara vai tomando aquele vinho verde, achando que é vinho branco, mas de vez em quando é pego de surpresa, ele é meio encorpado, não é isso? Conta essa história aí. Olha, essa história começou com uma parceria entre o Brasil e Portugal, lá atrás, que teve início nos anos 2000 e veio a se configurar em 2004, com os solares de Portugal. O Instituto Preservar e Congrega as Fazendas Históricas do Ciclo do Café, a maior parte delas é privada, e os solares de Portugal congregam as Casas Históricas Portuguesas do Espaço Pural, também privadas, para fins de hospitalidade e turismo. Então, nós começamos esse projeto atrás, que rendeu, em primeiro lugar, uma exposição na Torre de Pontes de Lima, com fotos do Zé Inácio Parente, que é um grande amigo e um grande fotógrafo. Fizemos essa exposição em 2004. E de lá para cá, e fizemos aqui no Brasil, com uma ajuda do pessoal da Turiabe, Turismo de Habitação de Portugal, fizemos todo o referencial de qualidade do turismo do espaço rural brasileiro. Foi muito importante isso. Com os anos, nós avançamos para uma parceria mais efetiva, no sentido de que nós vamos fazer... Existe um evento no Brasil, no Rio de Janeiro, em todo mês de julho, esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, não aconteceu, mas que é o Festival Vale do Café, que são espetáculos musicais nas fazendas ou nos jardins ou nos salões. São espetáculos maravilhosos, música erudita, jazz, música popular brasileira de qualidade, com os grandes nomes da música brasileira. E esse festival, o diretor desse festival hoje está morando em Portugal. E eu apresentei o Nelson Drucker ao Francisco de Calheiros, que é o presidente da Turiabe. E aí nasceu a possibilidade de a gente fazer um festival Vale do Café em Portugal. Com essa intenção de trazer o café brasileiro de qualidade, o café produzido em pequenas propriedades, o café gourmet, para Portugal e apresentar ou valorizar o Vilarinho, o vinho verde Vilarinho, que é o que eles estão produzindo com maior qualidade na região norte de Portugal, como o vinho dos eventos. Então, esse evento, esse que estava prometido para 2021, vamos ver, a gente está tudo meio que em compasso de espera, esperando essa vacina, para ver qual seria a data real desse encontro, mas certamente esse evento vai acontecer e a gente vai noticiar, porque vai ser muito interessante os cafés daqui e os vinhos daí. Ô Alexei, eu vou perguntar, Cris, mas eu quero só me lembrar uma coisa que eu te falei, que a gente falou sobre a brincadeira sobre Lisboa e o Porto, e eu sempre acho que os portugueses que colonizaram o Recife são do Minho, porque para mim é muito, é mais familiar quando eu ando pelo Porto, enfim, aqui, por exemplo, em Lisboa não tem a palavra ladeira, eles não usam ladeira, eles não usam rua, que é perigoso porque ninguém vai avisar que você tem que enfrentar um aclive, só naquela rua você não sabe o que é e no Porto tem. E tem essas questões de idiomática, viu, Cris, é para perguntar o seguinte, nós encontramos aqui muitos atores e atrizes brasileiras trabalhando. Eu venho, desde quando eu falo, eu faço, na televisão, então, tem uma participação muito forte, teve agora o, poxa, como é o nome dele, fez o filme Chico de Ais, trabalhou agora, fez o filme baseado na história do Fernando Pessoa, fez um papel de português, mas fez o, enfim, conseguiu um papel importante no filme. Eu queria entender por que isso não acontece também com tanta força ao contrário, porque nós temos dessa maneira de achar que, às vezes, nós chegamos em Portugal e as portas não se abrem como nós gostaríamos, embora o Alexei dê um testemunho diferente, em três anos ele conseguiu soltar e prender no porto, mas por que não acontece? Tu acha que não acontece? A gente também não tem que olhar um pouco para o nosso umbigo e achar que, de vez em quando, nós fechamos a porta, por exemplo, literatura portuguesa, nós conhecemos três ou quatro nomes, ou não conhecemos nada praticamente do que eles fazem no cinema, música, se não vai Carminho, Amália ou coisa parecida, o que é que tu acha que tem essa acessibilidade, que falta a nossa acessibilidade aí nós teríamos que abrir também uma porta para conhecer um pouco mais a cultura portuguesa. Eu acho que você está coberto de razão, eu acho que essa porta tem que ser mais aberta mesmo, assim, mas só organizando um pouquinho o que você disse, no sentido dos atores virem para o Brasil, eu acho que todos, eu conheço, eu conheço, por exemplo, um que queria muito, mas a TVE não liberou, de jeito nenhum, imagina, todos querem muito viver no Rio de Janeiro e fazer novela, gente, não é nada, nada mal, mas existe uma série de questões, assim, o quanto que a nossa dramaturgia está aberta, entendeu, não são, né, para esse tipo de coisa, e, enfim, então, assim, eu acho que não é exatamente, né, esses atores a gente quer, claro, e eles querem super vir também, mas eu acho que o público receberia isso, eu sei que já tem alguns que fazem novela, etc, eu tenho acompanhado, enfim, não é tão estranho assim, mas não é a proporção, eu sei que tem a questão da escala, tem menos portugueses, menos atores portugueses, menos brasileiros, menos atores brasileiros, mas a proporção aqui é mais generosa, eu queria entender se é um problema da indústria, é um problema também da audiência, o que é que faz com que ou de se lançar mesmo, nós somos mais atirados e vamos para Portugal e eles não vão para o Rio de Janeiro, o que é na tua perceção aqui, o que acontece? Olha, eu acho que Portugal é muito aberto para a cultura brasileira, assim, e isso é muito bonito de ver, mas a gente também, em algum lugar, assim, tem uma questão, eu não sei exatamente se é o público, eu acho que a partir do momento que os roteiristas, os produtores, assim, as coisas que vierem antes, né, da coisa ali pronta, abrir esse espaço, assim, se eles conseguirem se organizar para conseguir abrir, o público vai estar pronto, né, mas sem dúvida a gente não consome como deveria e é uma grande pena, assim, porque existem autores maravilhosos, por exemplo, o Jerusalém, o Gonçalo, o Tavares, eu li uns, sei lá, eu li uns cinco livros deles quando eu estava escrevendo o meu zoológico e me ajudou muito a escrever, assim, ler livros de português, de Portugal, sabe, me parece que organizou melhor o pensamento, porque a língua brasileira, esse português brasileiro é maravilhoso, mas você até se perde, né, de tanta coisa que você vai, o português de Portugal, ele é um pouco mais límpido, um pouco mais claro, então você consegue ir mais fácil, mas eu acho que, assim, aos pouquinhos a gente vai indo e muito também do quanto mais Portugal abrir as portas, assim, para a nossa cultura, mais a gente também vai abrir a porta para a cultura deles, assim, né, porque, querendo ou não, a gente não pode esquecer a nossa circunstância histórica, né, somos colonizados e Portugal é colonizador, então eu acho que isso, e isso tudo é muito recente, né, vamos parar para pensar, assim, então eu acho que isso tudo a gente precisa mexer, estamos mexendo, mas ainda precisa caminhar, e é uma grande pena, porque, gente, assim, literatura, por exemplo, é uma coisa enlouquecedora, assim, se a gente lesse mais os autores portugueses, a gente conseguiria, inclusive, ler mais os nossos autores. É isso aí, ou, só para ser mais preciso que me fugiu, mas eu fiz aqui a cola, a fila do Google, o nome do filme é O Ano da Morte, Ricardo Reis, e o Chico Dias faz o Ricardo Reis, que é um heterônomo do Fernando Pessoa, e ele conta que tentou, ficou preocupado, ai, meu sotaque e tal, mas o Ricardo Reis morou no Brasil, então deu para que ele fizesse essa transição idiomática sem grande problema. Ô, Fernanda, nessas produções aqui, por exemplo, citasse as bruxas de Tomá, Tomá, uma cidade linda, enfim, tem um convento lá, um mosteiro, é, é, muito bonito, e é uma cidade que faz parte de um percurso turístico importante aqui de Portugal. Há quem diga que Portugal nasceu em Tomá, hein? Há quem diga em Portugal que Tomá é a primeira vila portuguesa. Mas não vamos entrar nessa polêmica, senão nós vamos criar alguns inimigos aí em Guimarães. O Ponte de Lima vai discordar, hein? É. Está parecendo o pessoal do Recife que acha que sempre é o primeiro em tudo e o maior em linha reta, tal, tem que cuidar aí. Ô, Fernanda, como é que anda essa história do material, da produção, da questão técnica? Tu tens lidado com nessa produção, por exemplo, vai começar a rodar um filme aqui, né, ou a série, como é que tu estás vendo essa questão da, funciona do mesmo forma, a cadeia da produção de um filme funciona da mesma forma? Eu tenho a impressão sempre que eles são muito mais clássicos e tem, enquanto a Cris citou ali que todo mundo faz mil coisas ao mesmo tempo, aqui tem cada pessoa no seu quadrado, vai fazendo, como é que é a tua experiência? Eles estão bem colocados? Tem alguma coisa que a gente tem que aprender com eles? E o que é que a gente pode, eu acho que a gente tem que começar agora também a ver o que é que a gente pode passar também, né, também para os portugueses? O que é que a gente pode chegar aqui, chegando devagarzinho, respeitando, mas também ensinando aos patrícios? Então, vai ser a minha, está sendo, né, a minha primeira experiência de fato de coproduzir com o pessoal de Portugal, mas me parece, num geral que é tudo muito parecido, né, as etapas e a maneira, quer dizer, a gente aqui usa muito a questão das leis de incentivos, da Ancine, o que não, em Portugal, é um pouco diferente, né, mas acho que as etapas da feitura do todo são muito parecidas. O que eu diria, assim, que a gente tem para levar é um pouco essa coisinha, esse jeito, né, que é isso, a gente se vira em 30, assim, né, às vezes a grana está curta, às vezes alguém não apareceu e a gente não deixa a máquina parar porque alguma coisa não saiu como ideal, né, a gente dá o nosso jeitinho e faz acontecer nem que a gente precise fazer quatro, cinco papéis diferentes dentro de uma produção. Por outro lado, acho que o que eu sinto que tem uma grande diferença é que o português, ele tem um lado mais, ele separa mais o profissional do pessoal e isso, às vezes, é muito importante, né, porque o brasileiro, ele tem essa coisa mais calorosa, já vira muito próximo, amigo, às vezes isso pode confundir, pode ser um problema dentro do ambiente de trabalho, sabe, acho que eles, né, não tem muito essa coisa de, ah, vou atrasar cinco minutinhos na reunião, não, porque ali, é às nove, é às nove, ele está ali pronto para ter a reunião e está marcado e é isso, né, a palavra dada está certa, né, às vezes a gente ainda é aquele que, no dia daquela confirmada, 15 minutos antes, ah, isso vai acontecer desse jeito mesmo, então acho que é uma troca, na verdade, muito rica que só se soma. É, isso eu percebi também, que às vezes eu ligava para confirmar, e aí está marcado para dizer, rapaz, eu não disse que ia ser hoje em três horas, porque eu preciso ligar, eu só ligo se não for acontecer, né, tinha essa ousadia. Ô, Alexei, queria que você me ajudasse aqui, conhece mais as entrevistadas do que eu, onde é que a gente pode, agora nessa segunda metade da conversa, tocar aqui, pode ter a questão do filme, pode ter a questão dos teus projetos com a Sônia, tu tens aí uma coprodução comigo aqui nessa, ou codireção, ou como é que ele chama aqui, o diretor é realizador, co-realização aqui nessa conversa, fique à vontade, viu? Eu antes queria voltar um pouquinho nessa questão da indústria da teledramaturgia, porque eu acredito que, primeiro, Portugal vem muito depois do Brasil nesse sentido, né, a teledramaturgia no Brasil já está, inclusive, acho que no seu aproveitamento máximo, e até muito pouco tempo atrás, Portugal fazia uma reprise das novelas brasileiras. Muito recentemente, todos os canais começaram a investir na sua produção de teledramaturgia própria, a produção portuguesa, e isso abriu muito caminho para que os atores brasileiros pudessem conseguir postos de trabalho em Portugal, e são inúmeros hoje os atores brasileiros que procuram Portugal, que se estabelecem em Portugal, e que estão ativamente trabalhando numa teledramaturgia tardia, mas muito eficiente. hoje Portugal produz novelas com o mesmo padrão de qualidade que o Brasil, isso é muito interessante, é um mercado de trabalho que se abre. O contrário não é muito verdadeiro, mas eu te explico por quê. A indústria da teledramaturgia no Brasil é imensa e ela tem uma concorrência muito grande, então você trazer um ator de Portugal fica infinitamente mais caro do que você aproveitar os atores que você... Só um minutinho, gente, aos montes, esses atores eles ficam disputando a tapa uma... Mas não se perderia a... Desculpe, essa produção a Portugal depois, porque os portugueses também têm muito isso, no futebol, por exemplo, eles só falam das equipes onde tem os portugueses que estão jogando, tá entendendo? Então, assim, o fato de ter um português ou um texto ser português numa novela não seria depois essa novela, não poderia... Ou essa série ou esse filme ou esse episódio não poderia ser vendido para Portugal também? Não é mais fácil fazer isso? Eu acredito que sim, eu acho que o público português consome muito bem o produto brasileiro, quase tudo, do audiovisual, acho que o brasileiro gosta muito do produto português, inclusive tem alguns bons atores portugueses trabalhando nas telenovelas brasileiras e cada vez ganhando mais espaço. mas, como eu te disse, acho que a concorrência aí é desleal, porque os brasileiros estão disputando a tapa em um lugar na televisão e a televisão também já caminha para um processo de mudança, como o rádio mudou para a televisão lá no final dos anos 50, hoje a televisão está mudando o seu perfil para web, hoje as séries são todas feitas em web, quer dizer, não dá mais... o cinema também já está todo em 4K, 5K, 8K, os rolos da Cristiana não precisam de nada. Então, assim, nós estamos vivendo uma época de mudança de paradigma e de plataforma muitíssimo violenta. As séries estão dominantes, você pegar uma criança de 10 anos e tentar apontar um ator de uma novela em televisão aberta, não sabe nem quem é. E esses são os formadores de opinião daqui a 10 anos, daqui a 5 anos eles estão formando opinião. Então, você tem que entender que tudo aquilo que nós imaginávamos que fosse a indústria, essa indústria tem que ser totalmente modificada. E, em tempo, Portugal agora tem recursos tanto profissionais, porque são preparadíssimos, as universidades preparam efetivamente, cineastas, fotógrafos, toda a equipe de produção, eles são preparadíssimos. Então, vem em boa hora essa mudança de plataforma, porque estamos aprendendo com eles e eles estão aprendendo conosco. O que eles não vão aprender nunca é o jeitinho que a Fernanda falou, porque a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo e, por absoluta, falta de recurso. Os brasileiros aprendem a fazer qualquer coisa. A Cristiana, no Porto de Memórias, ela foi protagonista no primeiro espetáculo, no espetáculo dois e três ela foi produtora, no cinco ela foi diretora e captou verbo e recurso e ficava de radinho. A protagonista do primeiro, você entende? Então, a gente aprende a fazer e isso, para Portugal, também é uma grande colaboração, porque o português ainda é muito rígido, muito duro e, às vezes, a coisa demora muito mais. Português ainda não... não é qualquer português que te responde no WhatsApp. É um SMS. É um SMS, é verdade. Você pode levar três dias para te responder um e-mail. Nós somos muito mais rápidos e por pura necessidade, porque o Brasil, por total falta de recurso e de apoio, ele tem uma necessidade de caminhar muito mais rápido, até com as respostas negativas. Me diga lá o que você não vai fazer, porque eu preciso correr para outro lugar, porque senão o sujeito vende o almoço para comprar o jantar. Enquanto em Portugal as coisas funcionam num outro ritmo. Agora, se o sujeito te disser vou fazer, fique tranquilo, ele vai fazer. Então, foi isso muito que eu busquei para a minha vida profissional também, um pouco mais de tranquilidade, porque eu estava fazendo 10 mil projetos ao mesmo tempo, ganhando nada por eles e com uma dificuldade de imprimir a qualidade que eu considerava necessária para cada um desses projetos. E agora, voltando ao que você me perguntou, nós temos, nesse grupo aqui que você está vendo nessa mesa... Não é um grupo de WhatsApp, mas é o nosso grupo. Pois é, nesse grupo aqui nós temos parceiros em todos os ambientes. Você pode pegar um roteiro da Cris, a Cris pode fundamentar um roteiro numa ideia pensada e retirada da história pela Sônia, a Fernanda pode realizar, eu posso dirigir, eu posso produzir, a Cris pode dirigir, enfim, nós somos multi nesse ambiente e por nos conhecer... E eu e a Cris ainda podemos atuar. Exatamente. Quer dizer, então, eu acho que tem a ideia da série sobre o André Rebouças, tem a ideia do Porto de Memórias que nós fizemos no Rio de Janeiro de fazê-lo no Porto e o projeto se chamaria De Volta ao Porto. Nós, inclusive, já apontamos alguns espetáculos onde Fernanda está atuando, Cris está atuando, parte de uma ideia da Sônia e espetáculos, por exemplo, que vai contar a saga dos ciganos que são extremamente discriminados em Portugal. Nós vamos contar, por exemplo, a guerra que se colocou entre o D. Pedro I e o irmão para retomar o trono de Portugal para a filha depois da morte do D. João. Inclusive, um espetáculo que se chama Das Tripas Coração, porque tem uma curiosidade, aí para quem não conhece, se eu fui aprender em Portugal, imagina você, o exército do D. Pedro contra o irmão como cortaram o abastecimento de comida se alimentava de tripas. Então, por isso, chamam os portuenses de tripeiros. E o D. Pedro, em agradecimento, porque ganhou a batalha, em agradecimento ao povo do porto, disse que quando morresse queria que o coração dele ficasse no porto e, de fato, está lá conservado na Igreja da Lapa. Então, Das Tripas Coração é o nome do espetáculo. Então, várias situações, situações de literatura, a Cris lançou o Zoológico de Fogo, que é um livro sensacional pela editora Chiado, houve um lançamento no Brasil, eu quero fazer um segundo lançamento lá no Tropical Hub, porque a gente pode incentivar a literatura. Fernanda já fez teatro gravado esse ano e apresentou no Hub esse Encantados do Sossego, que é um espetáculo, mas é uma delícia de ver e que conta uma história ribeirinha. Isso dentro do Instituto Amigos da Amazônia. Quer dizer, se junta uma causa na outra, você trabalha a cultura na sua verdadeira vocação. Cultura é hábito e costume de um povo, já dizia meu tio Aurélio Buarque de Holanda, que Deus o tenha. É isso. É isso. Hábito e costume de um povo. E é tão interessante você poder valorizar e destacar, é importante que as pessoas saibam que a cultura vem antes de qualquer outra coisa, vem antes da saúde, vem antes da economia, porque se você não identifica como é que um povo vive, você não tem mais a informação. Então, é em cima disso que nós queremos trabalhar. E acho que Portugal nos faz esse convite, estamos vendo até agora, nesse momento, estamos participando dessa comissão através do festival. Portugal nos faz a participar, a colaborar, nos dá incentivo, nos dá prestígio e nós queremos entrar sim e vamos entrar com a nossa turma toda e todo mundo que estiver aí e que quiser vir, que venha, que traga seu trabalho de qualidade, que traga a diversidade brasileira para Portugal. Estou achando que estou no porto, mas não, estou aqui na praia de Panema. É perto do porto, o porto vai para lá. Ou seja, uma pergunta que eu vou fazer e vou deixar aberto aqui, eu vou falar baixo porque tem uma alimentação correndo aqui para não atrapalhar a refeição. É óbvio que não precisa ninguém fazer nenhum esforço para que não há nenhuma vontade de unir ou de organizar esse esforço que está sendo feito, por exemplo, tu tens uma iniciativa aí no porto, uma iniciativa que tem uma importância, mas ela também tem um limite, porque depende do teu esforço de outras pessoas, mas também existe visivelmente uma diáspora, que é o nosso tema aqui brasileiro em Portugal, mas não há nenhum suporte estatal de poder de tentar unir e de agregar essa mão de obra. Tem como nós que somos produtores de cultura aqui. Falta também um pouco de organização para que a gente tenha um grande tropical hub no país, por exemplo, que possa gerir isso. Isso é necessário, eu queria entender se vocês acham que, especificamente, Sônia, também no outro ramo, inclusive, se isso já acontece, ou seja, se há a possibilidade de nós nos organizarmos para termos uma voz, inclusive conhecer quem faz, por exemplo, eu escrevo, como é que eu faço para o meu livro poder ser analisado e um dia virar um guião de uma série, um roteiro da série? Como é que outra pessoa que é uma atriz ou um ator que talvez não tenha conseguido se... se colocar? Como é que ela faz para ser percebida para participar de um filme? Enfim, como é que nós podemos nos organizar como classe no país, já que nós não podemos contar com nenhum outro tipo de ajuda, nem sei se deveríamos, mas já que nós não podemos contar com a ajuda de quem poderia estar, de certa forma, abrindo essas portas ou estabelecendo esses laços? Eu queria ouvir todos vocês. eu vou me manifestar aqui, antes que seja tarde demais aqui do meu timing, que eu queria falar uma coisa e aí o que você perguntou, eu acho que é exatamente o que eu queria falar, que é, bem, essa questão da pandemia trouxe para a gente uma noção de espaço, de tempo totalmente diferentes, né, assim, o tempo que a gente tinha para encontrar alguém, hoje em dia, a gente consegue fazer, assim, uma pausa entre o almoço, sabe, assim, mudou a nossa maneira de se relacionar e eu acho que a gente está falando de um festival itinerante, né, e a gente precisa levar isso em consideração, porque a partir do momento que a gente consegue fazer muito mais coisa de casa, a nossa produtividade, no melhor sentido da palavra, porque imagina, eu moro em São Paulo, agora que eu mudei para o interior, assim, eu tenho até um pouco de alergia dessa palavra, de produtividade, mas, assim, o nosso, nosso, enfim, o nosso eu produtivo, o nosso eu melhor produtivo, ele pode trabalhar, ele pode trabalhar mais feliz, assim, sabe, e eu descobri muitas coisas depois da maternidade, claro, mas, assim, hoje em dia, faço parte de um projeto, por exemplo, aqui, só para jogar, para vocês entenderem, que a gente pega ilustrações de uma, ela é turca, se eu não me engano, ela tem ilustrações de mulheres, a gente faz vídeos de mulheres que saem dessas ilustrações, eu dirijo, eu escrevo, eu tenho uma produtora que edita, a gente faz tudo isso junto, e eu faço isso dando de mamar, entendeu? Então, assim, o nosso senso de produção mudou muito, e a gente precisa ter essa noção, assim, do que é possível você fazer agora, respondendo a sua pergunta mais energicamente, assim, a gente precisa se expressar, a gente precisa estar em rede, a gente precisa conseguir falar sobre os nossos projetos, sobre a nossa vida, porque a gente, artista, tem uma tendência a uma pseudo, assim, da gente se esconder um pouco, que a gente acha bonito ser no ar, só que a gente está em 2020, cocafona, entendeu? Então, a gente tem que falar mesmo, era isso, gente, que eu queria dizer. A gente é o ativo, não é para vocês, não é porque eu estou num hub também criativo, as pessoas estão indo embora, e eu estava me despedindo, viu? O Álvaro, nesse sentido que você falou, eu acho que, por exemplo, o hub, apesar de ser muito novo, nós começamos em julho, ele já tem funcionado como essa ponte, como essa base de contatos e de pessoas que se relacionam. Você tem uma ideia, eu hoje recebi uma ligação extremamente interessante do Renato Luciano, que é um músico bastante prestigiado, já com parceria com outros grandes intérpretes, como o Neymato Grosso, e etc. e o Renato estava falando aqui um pouco comigo antes da live, eu disse assim, assiste a live, ele deve estar conosco, inclusive, o Renato me dizendo assim, Alexei, como é que eu faço para levar um pouco da minha arte para Portugal? Essa ideia do hub interessa demais. Então, assim, se cada um dos brasileiros tiver a iniciativa de montar a sua própria rede, por exemplo, no Porto tem o projeto Rio 360, existem vários brasileiros criando suas redes de cultura com seus agentes, cada um na sua colocação. Então, você tem um agente de cinema, você tem um agente de samba, você tem um agente de chorinho, você tem um agente de teatro, e essas pessoas vão se organizando e criando essa rede que a gente criou no Sebrae, lá em 1997, no Rio de Janeiro, uma rede de agentes culturais. Isso é muito importante que se faça e isso é o que cria oportunidades, porque tudo funciona em rede, é um risoma. Tudo funciona em rede. Então, assim, quando eu fiz questão de levar a Tio Rã para o Porto, eu já sabia que a Tio Rã era um catalisador, era uma máquina de fazer boas associações. Quando Sônia foi para lá no começo do ano, nós tivemos resultados imediatos, porque a gente consegue se articular. Eu acho que foi tanta dificuldade que a gente viveu e que a gente vive no Brasil, dificuldade de recursos, dificuldade de espaço, dificuldade de reconhecimento, que eu acho que a gente tem produzido em Portugal um trabalho de qualidade. Eu fui agente, por exemplo, do Bernardo Lobo, filho do Edu Lobo, assim que cheguei no Porto e fui e sou agente ainda da Thaís Reganelli. Thaís ontem me ligou, por exemplo, para me dar uma grande notícia. Ela ganhou um edital em Portugal e vai se apresentar no Tropical Hub com todos os músicos pagos, com os cachês pagos por esse edital. Então, assim, eu acho que esse caminho está se abrindo. Em fevereiro, você já está convidado, por favor, e toda a organização do Pestim, vamos ter Thaís Reganelli, que é uma grande compositora e cantora brasileira que hoje vive em Lisboa. Temos Thaís Reganelli no Tropical Hub cantando. Então, isso é uma maneira de a gente se articular. São exposições de arte, são espetáculos teatrais, espetáculos de dança, festivais gastronômicos, festivais de literatura, seminários. Tudo isso está à disposição hoje, pelo menos no norte de Portugal. E eu acho que Lisboa também tem que vir um pouquinho, tem que subir um pouquinho, porque o Porto é muito receptivo, é muito hospitaleiro. Acho que o Porto é uma cidade que não é à toa que é o sexto destino mais concorrido da Europa já há muitos anos. Então, o Porto é uma cidade muito cheia de línguas, de hábitos e costumes, muito cheia de cultura. E eu acho que a gente deve aproveitar isso. É um convite que eu faço. Ô, Sônia, tem alguma experiência que tu percebesse nessas tuas parcerias que podem servir de exemplo para a área cultural também, a área do audiovisual, a área... Enfim, ou uma sugestão que tu desse. Porque a minha ideia é... Eu sei que existem pequenos ou vários grupos, mas é que talvez a gente pudesse ter uma... Eu vou usar a palavra, mas não é essa. Um sindicato, uma associação, alguma coisa que nos representasse maior aqui, que fosse... Entendeu? Não sei se eu estou me fazendo perceber como eles falam antes. Eu entendi. Quando você estava falando, me veio à cabeça que a gente deveria ter uma embaixada, uma embaixada atuante, uma embaixada brasileira atuante em Portugal justamente para promover os valores culturais brasileiros e esse intercâmbio. Como nós estamos vivendo períodos trevosos, especialmente na diplomacia brasileira, eu não vejo essa porta se abrir. Mas eu acho que o Hub, o Tropical Hub, ele funciona um pouco como uma embaixada cultural. O Alex é uma pessoa muito bem relacionada e os parceiros dele também são tremendamente bem relacionados. Então, eu acho que essa vocação do Hub pode ser expandida. Nesse projeto que nós vamos fazer com o Solar de Portugal, embora a negociação tenha sido feita, tenha transcorrido no ano passado, basicamente, entre mim, o Fernando Francisco de Calheiros e o Convention Bureau do Vale do Café, o Alexei estava presente, o Alexei estava lá participando. Então, a gente pode, de alguma forma, aproveitar essa experiência do Alexei, essa grande rede de conexões que ele tem, você ser o nosso embaixador da cultura e inômulo. Você é o nosso embaixador cultural. E porque é uma pessoa que transita nas áreas, nas diversas áreas da cultura, conhece bem esse cenário e está aí com a faca e o queijo na mão e está fazendo. Então, eu diria isso. Eu acho que, na ausência de uma diplomacia oficial, formal, eu acho que a gente tem que ter uma diplomacia informal, criativa, uma diplomacia das ideias e uma diplomacia dos contatos. E vai arregaçar as mangas e botar a mão na massa. É isso aí. Ok. Nós estamos nos encaminhando aqui, perdemos aqui um pouco no início, porque perdemos o problema técnico, então estamos um pouco atrasados, mas também já compensamos aqui um pouco, estamos nos encaminhando aqui para a reta final. E eu queria que cada um, eu sei que falamos diversas coisas, mas talvez tenha deixado escapar algum detalhe. Então, é o momento agora, psicóloga, crise, de livre associação. Se vocês quiserem falar, contar alguma coisa aqui nessa rodada final, não sei se nós podemos terminar com o embaixador, o embaixador Alexei, aqui, e podemos começar, fazer o contrário, começamos com a Fernanda, que foi a última a falar naquele ciclo. E se vocês, naquela primeira ronda, e se quiserem se despedir também, já podem fazê-lo. Enfim, a vontade. Bom, eu agradeço muito a participação, obrigada, Álvaro, por essa oportunidade. É muito bom estar aqui, falando sobre temas tão importantes. E eu finalizaria dizendo que eu concordo com o que a Sônia falou, com o que a Cris falou. A gente tem que parar de esperar tanto, ter talvez alguém, um órgão, alguém para fazer, e a gente realmente se unir e fazer. Porque se a gente se junta, não tem como dar errado. Então, sem dúvida, é isso. É uma massa e vamos fazer e depois as coisas vão acontecendo e, de repente, lá na frente, esses órgãos que deveriam, talvez, nos proporcionar a situação perfeita para a gente poder fazer o nosso trabalho. Quem sabe, lá na frente, eles vão estar com a gente. Obrigada. É isso aí. Ô, Fernanda, tem previsão de chegada quando aqui em Portugal? Olha, ainda não sei. Opa, agora que eu vi que eu tinha mutado. Ainda não tenho certeza, mas, provavelmente, em janeiro, fevereiro, alguma coisa assim, se tudo der certo e se for permitido, né, eu vou e tenho muita vontade ainda de levar a minha peça Os Encantados do Sossego, né, que é sobre essa temática da Amazônia para fazer no Tropical Hub também, agora, ao vivo e a cores e não gravada. Ok. Cris? Bom, eu também agradeço muito a oportunidade, eu sinto, ainda mais você, eu entendi que você é recifiente. Sou, sou, sou. Sou do país do Recife. Então, eu matei duas saudades ao mesmo tempo, porque, para mim, assim, Recife e Portugal caminham, são duas paixões que caminham muito juntas, então, eu conheci Portugal através do Recife e o cinema desses dois lugares me, assim, me inspira muito. Então, agradeço muito a oportunidade dessa troca e espero que, em breve, a gente consiga trocar as nossas poesias, assim, que, no fim das contas, para mim, é o que importa. Eu acho que, hoje em dia, eu que estou muito mãe aqui, como vocês podem perceber, em pandemia, então, eu não estou mãe, a quinta potência, eu tenho descoberto, assim, vontade de fazer arte que transcendem mesmo, assim, então, o tempo que a gente tem, o tempo que a gente pode fazer diferença, se expressar da melhor maneira possível, seja escrevendo, seja atuando, seja dirigindo, então, é isso. Eu não faço muita separação, assim, entre essas artes, porque eu acho que são os assuntos e as histórias é que escolhem a maneira que elas querem ser contadas, assim, meu livro, por exemplo, ele não tinha a menor possibilidade de ser um roteiro, ele tinha que ser literatura, assim, quem tiver a oportunidade de ver o Zoológico de Fogo pela editora Chiado, e, enfim, é muito sinestésico, não tinha como ser de outra forma, e, bem, é isso, agradeço mais uma vez, Alexei, meu parceiro, meu amor, tantas vidas que vivemos, né, enfim, e, obrigada, obrigada pela oportunidade de estar participando desse festival tão aquecedor, tão acolhimento, tão acolhimento nesse momento. Ok, Sônia, quando é que vens aqui? Tem essa possibilidade do café e da troca com o vinho verde, como é que está, e outros projetos, como é que está essa viagem por aqui para Portugal? É, nós estamos aí todos aí esperando um sinal verde aí para poder sair desse confinamento, né, eu estou mega confinada, estou morando numa fazenda em Valência, eu vim aqui hoje para essa live, porque a internet lá não é confiável, e, mas eu tenho, eu passei meu aniversário desse ano, de 2020, no Porto, gostaria muito de passar o de 2021 também, mas acho que dessa vez não vai dar, mas ano que vem com certeza eu vou passar por lá, vou para aí e a gente vai costurar esse projeto do vinho verde do café, nós estamos só aguardando datas, uma vez que essas datas tenham sido definidas, para lá eu vou. Eu queria agradecer também para você, e o Álvaro, e para todos, essa oportunidade foi muito boa de estar aqui com a Cris, que é muito tempo no dia, e de ter encontrado o Fernando, e revendo o Alexei também, foi muito bom participar desse bate-papo tão rico, e tão cheio de boas promessas, muito obrigado. Obrigado, Sônia. O embaixador Alexei, agora, terça-feira Alexei, eu vou ao Porto, eu vou tentar conhecer lá o Tropical Hub, vou lá ao Porto rapidamente, vou fazer uma coisa que você deve conhecer, o SEF, vou fazer o serviço estrangeiro de fronteira, não consegui a data e não consegui a data para Lisboa, e marcaram para Braga, e eu vou, na volta, fazer uma paragem, lá no Porto, vou passar um dia lá, e vou colocar no meu roteiro. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Eu perguntei bastante, nós falamos bastante, tem alguma coisa que passou em branco aqui? Me ajude nessa reta final, 45 do segundo. Olha, eu acho que não, eu acho que a gente, pelo menos a gente fez um aperitivo para aquilo que é um banquete, né, a gente teria que ficar falando muitíssimo, e eu acho que convidar a todos para conhecerem o Hub, se você for na terça-feira, eu não vou ter chegado, eu chego na quarta, mas procure a Bere Biak, que é a nossa assessora de comunicação, e se está no Hub o tempo todo, então a Bere vai te receber com um fininho, como um... Vai visitar a nossa galeria de arte, que tem artistas modernistas brasileiros sensacionais, vai ter um pouquinho desse calor brasileiro, que é o nosso cantinho de Brasil, lá no norte de Portugal. Agradecer a você, Álvaro, a essas três mulheres da minha vida maravilhosas, a três outras mulheres maravilhosas e poderosas que eu agora fiquei mais próximo, que são as organizadoras do festim Leia, Adriana Niemeyer e Cristiana Justino, que nos trouxeram até aqui e nos deram a oportunidade de fazer o festim lá no Tropical Hub, com todo o sucesso do mundo, levaram filmes brasileiros e portugueses muitíssimo interessantes, tivemos uma plateia com todos os cuidados da DGS, mas uma plateia muito calorosa e um bom papo depois do festival. E será que nós possamos participar da edição do festim 2021, o Tropical Hub já convida para a itinerância no norte novamente, com todo gosto, e poder estar sempre atualizando vocês e te receber também com os teus projetos, os projetos de parceiros. o Hub, eu posso não ser o embaixador, mas o Tropical Hub é a embaixada. Muito obrigado a todos, obrigado a você, Cris, Sônia, Fernanda, obrigado ao festim pelo convite também, foi um prazer conhecê-los, conversar com todos. E esse foi o Conexão Festim e queria, antes do final, desejar um Feliz Natal a todos, na verdade, um 2021 para frente, que a gente consiga não só consolidar a vacina da pandemia, mas outras vacinas também para a gente se vacinar em outros... Está no ouvido? Está certo? Um bom ano a todos. Um bom ano, obrigado. Tchau, velho. Ok, bom ano a todos. Tá bom? Então, vamos terminar a emissão, certo? Ok. Tudo bom para todos. Até breve. Obrigado, até logo. Obrigado. Até breve. Obrigado. Obrigado.